É eletrônico de Bitcoin, sério, eu não vim pra poder ver isso E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu perdi mais de 100 mil reais em criptomoedas Só no início desse ano e como está meu dinheiro atualmente, que eu espero pro dia de amanhã Mas também não posso deixar de dar algumas palavras bem sinceras e legais pra vocês Podia começar esse vídeo aqui chorando, pois não é todo dia que se perde mais de 100 mil reais Mas eu prefiro servir de inspiração pra vocês E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um episódio da Minha Vida, pessoal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha, eu espero que sim, porque o assunto do vídeo de hoje é sobre Bitcoin, sobre dinheiro, sobre investimentos E sobre como eu perdi 100 mil reais nesse troço que tá bem aqui atrás de mim no meu pescoço E que eu acabei confiando no meu dinheiro nesses últimos tempos, cara Nunca pensei em um dia na internet dando um depoimento de como é perder 100 mil reais Uma moedinha dessa aqui, ó Nunca pensei em isso na minha vida Nunca, nunca, nunca Tudo bem, ainda não virei bilionário Mas vamos lá que eu vou entrar aqui no estúdio e mostrar pra vocês como tudo isso aconteceu E como essa moedinha aqui me levou 100 mil reais E como andam os meus investimentos em criptomoeda E como está a minha carteira por agora, galera Ainda me restou um trocadinho aqui Se eu deixasse ele levaria tudo 1,5 Bitcoins na carteira Totalizando 43 mil dólares Será pra estar muito menos se eu não tivesse vendido, gente Tá bem que eu saí fora esperando cair um pouco a posição pra entrar um pouco mais Pra vocês terem uma ideia Há 5 meses atrás Olha só quanto que estava valendo total na minha carteira aqui em cima, ó 78 mil dólares, galera Já estivemos ali em quase 80k E 5 meses depois, agora estamos com 44, 43 ali Que não está nada mal, tá? Não está nada, nada, nada na mal, não Mas não podia deixar de compartilhar com vocês Que nesses últimos 5 meses perdemos mais de 100 mil reais com criptomoedas Se liga só, vou até mudar de dólar pra real aqui pra vocês terem uma ideia Se a gente descer ali embaixo, olha só Aqui ó, em Profit Ou seja, quanto que eu fiz, né? Nesses últimos tempos Do início do ano pra cá Temos um total de menos 175 mil reais Que se foram queimados Socorro, alguém me ajuda Diz pra vocês que eu vendi todos os meus Bitcoins e Ethereum Até agora a pouco eu estava com esse saldo inteiro aqui em cima livre Mas já comprei um pouquinho mais Porque eu vi que ele caiu um pouco também Comprei 50 mil em Ethereum E comprei também 50 mil em Bitcoin Comprei um pouco de Luna também Quase 10 mil reais Que eu vi que ela caiu muito E eu acho que vai subir ainda mais Um pouco de Solana Já tinha Ripple Já tinha ADA E essas outras aqui embaixo Que estão derretendo, cara Minha carteira está fazendo assim, ó Mas ainda tem 100 mil reais aqui livre de caixa Que eu estou só esperando os dias passarem Aguardando pra ver se vai cair ainda mais no mercado Ou se vai subir Pra eu entrar numa nova posição ainda melhor E esperar até que o futuro nos torne milionários novamente Que uns 2, 3 anos Pra gente comprar uma ilha E viver, né? Com o nosso jatinho particular E enfim Se aposentar com criptomoedas, né? No caso E eu estou mostrando tudo isso pra vocês Me abrindo Sendo transparente Como eu sempre sou Afinal Isso também faz parte da minha vida E do que eu faço fora daqui do YouTube Mas na verdade Eu quero tentar te inspirar Pois eu também comecei do zero Do nada Em 2019 Por um acaso Eu conto inclusive um pouquinho dessa história Num vídeo que eu fiz aqui há um ano atrás Onde eu conto um pouco da minha experiência De como foi começar do zero Em 2019 Até 2 anos depois Em 2021 Quando eu mostro minha carteira Abro ela pra vocês E tinha ali um pouco menos de 50 mil reais Foi tudo que a gente tinha feito de lucro Nesses 2 anos E agora no ano seguinte Olha só quanta coisa já mudou Sabe? Eu quero mostrar pra vocês Que mesmo apesar das perdas Existem também ganhos E que investir é isso Ganhas e perdas fazem parte O importante É você estar sempre no caminho certo E a gente segue daqui Investindo nesse carinha Até a gente ficar velhinho Porque a esperança é a última que morre Não é mesmo? E falar nisso Vou até dar um jeito De tentar recuperar um pouco de grana Que eu perdi Ao longo desse início de ano inteiro Pô Eu consegui recuperar tudo isso Daí eu vou ter que fazer muita publicidade Viu pessoal? Mas eu espero que vocês entendam E por isso Eu já tô aqui logado No site da Blaze E eu gosto muito De me divertir por aqui Sério Eles tem tipo Vários tipos de jogos Mas assim Os principais É o Crash O Double E o Minus São os mais famosos E eu tenho certeza Que você aí deve conhecer Algum deles O Crash é aquele Da linhazinha Que vai subindo E a certo momento Você tem que sair Antes dele crashar Pifar ali Parar como aconteceu O Double É o mais famoso Você precisa escolher Uma cor ali na roletinha Preta, vermelha Ou branco Pode dobrar Ou multiplicar seu capital Vezes 14 É muita coisa E o Minus Que na minha opinião É o meu favorito Lembra muito Um campo minado E é bem fácil de jogar Coloquei 250 ali Só pra mostrar pra vocês Aqui você vai abrir Um ladinho Abre outro Não pode pegar a bomba Se não Você literalmente se ferra O negócio é você Descobrindo aonde Que estão os diamantes E quanto mais você Descobre diamantes Mais o seu dinheiro Vai multiplicando E você vai fazendo Uma rendinha extra E pra você que é inscrito Do canal Tá aqui assistindo esse vídeo Olha só aqui em cima O pacote boas-vindas Usando o meu código Promocional Que tá aí na tela Pra se cadastrar Aqui na Blaze Você ganha um bônus De boas-vindas De até mil reais Pra você já jogar Esses jogos Que eu acabei de dizer Então ó Você se cadastra Com o meu link Entra aqui Clica aí ó No pacote de boas-vindas Faz o depósito Que tem diversas formas De pagamento Pix, cartão PicPay, boleto E aí aquilo que você depositar Meio que vai dobrar Entendeu? É um bônus de incentivo Que eles tão dando aí Pra todo mundo Que tá chegando aí na Blaze Pelo virão Mas atenção Você deve ter mais de 18 anos Pra usar o aplicativo da Blaze Se você for menor de idade Não jogue Então vamos lá Que agora eu quero focar Apenas em ganhar Já vai deixando um like aí Pra dar sorte Beleza? Coloquei aqui então E vamos lá Tem duas bombas aqui Ó Lembrando que cada hora Que a gente vai acertando Ó Três Ó Já conseguiu uma boa grana Já multipliquei Dobrei o que eu tinha Seiscentos e tanto Boa Já parei por aqui Vamos devagar Vamos subindo Meu objetivo é pelo menos Tentar ali Duplicar o que eu tenho Tenho quase dois mil e quinhentos Eu tinha dois mil e quinhentos Mas já perdi né Beleza Vamos colocar aqui a chance Um pouco mais difícil E vamos lá Agora tem dez bombas aí no meio Então Quanto mais bomba Mais difícil fica Mas mais dinheiro a gente ganha Ó Uma tacada só Quanto que já dá Ai rapaz Já vou tirar aqui mais uma Olha aí que bom Olha aí Tá vendo? Com sabedoria Como que se faz as coisas Esquece que da Blaze o Virão manja muito Tô ligado que a Blaze tá virando a sensação do momento aí Ultimamente com a galera Tá em todo lugar E eu ando treinando rapaziada Ando treinando É por isso que vocês tão vendo os resultados Vamos lá Agora aumentei um pouquinho a mais ali do nosso valor Coloquei em mil E vamos ver se a gente acerta Porque tá dando bom E vamos contar com a sorte Se tá dando bom Olha Olha Uma tacada Quanto que já deu rapaziada Aqui em cima Cara com dez bombas Dá muito bom Olha isso Mais um Mais um por favor Caraca velho Tem que ter a bomba Pera Eu tenho que me concentrar Vamos ver que dá bom Um Dois Ai 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 papai Três Aaaaaa Retira Retira Receba Quatro conto já mano Quase cinco Olha o nosso saldo ali em cima Caraca Eu adoro jogar com dez bombas Vocês não tão entendendo É o jogo que eu mais gosto de fazer É com dez É difícil Se erra Você perde Não tem jeito Mas se acerta meu amigo Se multiplica muito Tá calma Agora também não vamos contar Também só com a sorte Vamos descer aqui Vou colocar cinco bombas Vou continuar com a mesma quantia Já que a gente ganhou um pouquinho Dá pra gente arriscar um pouco mais Ó um Beleza Vamos brincar de fazer aqui um pouco Olha 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 aí Olha aí Tá bom Vamos tirar aqui doisinho Tá vendo As coisas tão melhorando Não pode ser ganancioso Deu sorte Vai diminuindo Fez com cinco bombas Vamos descer ali pra metade Pra três Mais mil Vai É Eu ia botar dois mil Mas já foi Vai Com três Tá vendo Com três já perde primeira Também não é sempre que acerta não Beleza Já que a gente perdeu essa daqui Vamos multiplicar Eu geralmente uso dessa minha estratégia Não que você tenha que fazer isso Mas quando eu erro Eu geralmente multiplico aquilo que eu entrei Daí se a gente conseguir acertar Vai dar bom Olha aí Tá vendo Mais uma Vai Três bombas Cara Eu tô assim Ai não Três bombas é fácil Eu fui mais uma Ai ai Tem que recuperar Vamos Ajuda Ajuda nós Mais um Ai Beleza papai Retira Beleza Tamo voltando ali pro cinco Hoje a gente tava melhor Se não tivesse arriscado tanto assim A gente ia dar bom Olha isso Só três bombas pessoal Imagina eu clico Tá 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 E vai clicando até o fim Quanto que daria Cara tem que ser muito bom pra prever Vão uma de mil Em Quinze bombas Que aí é difícil Ao todo são vinte e cinco bombas Ou seja Mais do que a metade é bomba Então Vou clicar bem no meio Nossa Ah não Nem pra acertar uma Vou mais uma só Bem no meio Olha Tá vendo E o acerto Olha o que é Vou retirar já Beleza Tô na mesma coisa Vou fazer mais um Bem no meio eu vou dar Ó Boa Olha a tática aí pra nós Pera aí Mais um Será que dá No meio eu vou dar Se der bomba Ferrou Ai deu bomba Nem sempre é flores Tá vendo Mais um Mais um que eu sou teimoso Ah Ai meu Deus Eu sou teimoso demais Meti o louco no meio de novo Ai Deu Meio Meiozinho 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 Qualquer meiozinho tá valendo Será que a pontinha dá Pontinha assim ó Unidunite Salamemingue O sorvete Colore Escolhido Foi Você Ah Moleque 6k Sai Tô fora 10 mil Mano Ô louco Blaze Chama na estratégia do virão Das 15 bomba Cara essa estratégia é boa Ali só do meinho Essa daí Acabei de liberar uma boa Pra vocês Rapaz Tô gostando Bom Eu disse que o meu objetivo Era duplicar o que eu comecei Então seria ali a minha meta 5 No máximo 6 mil reais A gente já passou Deu muito bom aí com a estratégia Eu vou garantir minha meta Colocar no bolso Eu vou precisar desse dinheiro né Pra investir Porque perdi muita coisa já esse ano E vou abusar com o resto Que eu tenho ainda sobrando Pra gente tentar conseguir mais Fechou Vai que Vai que Vamos lá rapaz É bomba que tu quer É bomba que tu vai ter 20 bombinhas agora Vou apostar milão E a estratégia vai ser no meio Aí ó Tá pra quebrar o caneco já né rapaz Vou dar mais uma no meio Só desse Brasileiro não desiste Ai comecei mais uma de mil Era pra botar 500 Na ponta Ah não Melhor parar por aqui mesmo Vamos pros 15 Pros 10 Como tava antes né Não é melhor Ó lá no meio do 10 Eeeh Agora tudo no meio Que é Tudo que ganhou perdeu Vamos voltar aos primórdios 2 mil Vamos entrar numa de 5 aqui Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Beleza Boa Mais um Só mais um Só mais um Só mais um Vai Embaixo Retirei Entendeu Retirei Voltamos pro 7 Podemos apostar ali ó Tá bom 5 dá Dá Bater uma meta ali em cima Voltamos mais 2 Então vamos fazer uma fileirinha de 3 1 2 3 Olha aí ó Foi muito loucura isso que eu fiz agora Mas é que eu achei que ia dar fileira Tirei Nossa se eu clicasse puladinho ou pra cima Como eu ia continuar ali ia dar ruim viu Caraca Essa blazer nos pega viu Tem que ficar esperto se nela explode você Olha como diria minha avó Quem tem ó Tem medo Eu acho que eu vou parar É por aqui Eu já passei da meta Voltei pra ela Voltamos pra cima de novo Estamos com 9.250 ali agora E acho que tá ótimo pra gente parar O segredo da Blaze galera É você ter um ótimo gerenciamento Um bom mindset Saber o momento certo de começar E o momento certo de sair De parar Ir lá fazer suas outras coisas Se divertir Assistir um vídeo do virão E ficar de boa Quando você bater sua meta Vai esfriar a cabeça Amanhã você volta de novo Que a Blaze tá aí todos os dias E se vocês me apoiarem pra caramba Com um likezão aqui no canal E se inscreverem aí também Se forem novos Eu posso tá trazendo mais vídeos da Blaze Algumas estratégias Dicas Sempre algum descontinho Promoção que eu consigo Diretamente pra vocês aí Com eles beleza Enfim Não esquece de usar meu código Vem se divertir aqui na Blaze também Eles tem um suporte bem bacana Diversas formas de pagamento Enfim Vai te atender legal Logo mais você vai tá Crack nesses jogos também Bom E se vocês gostarem De vídeos como esse Que eu abro um pouco mais Da minha parte financeira E empreendedora Aqui por detrás do YouTube Eu posso tá trazendo mais conteúdos Aqui no canal Pois é um assunto Que me chama muita atenção Eu gosto pra caramba E sempre tô investindo Em um lugarzinho diferente Pessoal Enfim Logo mais eu trago mais dicas Pra vocês aí De investimentos E de como ganhar Uma graninha extra Também aqui na internet Fechou? Valeu Falou E a gente se vê amanhã Com mais um vídeo Da minha vida Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL